Olá pessoal estamos indo na praia de Atalaia que é essa mais próxima do hotel que hoje a gente como eu falei para vocês hoje a gente vai tirar o dia para conhecer essas mais próximas então estamos chegando o hotel tá lá na frente e a gente tá vindo conhecer um pouquinho nossa mas que gostoso olha um rio tipo um riozinho nossa tem uma de passarinho será aquelas casinhas olha só que gostoso gente aqui nossa que gostoso gente nossa para passear com o cachorrinho que os pessoal estão fazendo ali e brincar com as crianças que delícia vou mostrar para vocês agora olha que lindo gente isso tudo fica aqui na parte da orla aqui da praia de Atalaia olha ai amor eu tenho medo que lindo gente olha tanto amor para eles sigam com medo olha 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 tanto gente olha que gostoso nossa olha amor para lá dá para ir para lá ficar lá de Boas, olha Onde o pessoal tá andando lá, tá vendo? Olha o tanto de patinho Ai, vida Aqueles dali são mais filhotinhos, né? Olha, esse daqui tá mais aventureiro Ele vai que vai sozinho ainda Que lindo Ah, as casinhas deles Olha que lindo Gente, que lugar mais gostoso Sério, lugar de paz Gente, estamos chegando aqui na praia de Atalaia Depois que a gente passa por lá Que é pelo laguinho dos patinhos A gente vem por esse banco aqui Não é banco? Esse negócio de areia É banco de areia? Não sei como que fala Tá quente não Tá pegando fogo Tá muito quente, gente, a areia E olha só A gente vai chegando e vai vendo o mar Olha E não é... Eu pensei que essa era muito lotada, amor Olha Só que essa tem as ondas mais fortes E ela... Não dá pra ficar muito assim na ponta dela Pra quem não sabe nadar Porque ela é mais violenta Pode ser por isso que não tem Vai, corre Chegamos bem a campanha Nossa, gente, olha É como se a praia fosse nossa, né amor? Gente E agora Nossa, a primeira molhada de pés Na vida, no mar Vem, amor A gente vai... A gente resolveu vir mais tarde Pra entrar mesmo Que agora tá muito quente, gente Mas olha A gente tem a praia inteira pra gente Inteira Tá bem vazia Olha isso, gente Que delícia A maré sobe depois E aquela ainda pra baixo Tem cuidado Porque essa é aquela areia Que vai descendo Olha Perto do motel Pessoal, a gente veio aqui no quarto Se trocar agora Porque tá muito quente A gente quer andar de bike Ainda hoje Aqui nas praias ao redor A orla é enorme, gente Pra andar de bicicleta é maravilhoso Então a gente veio aqui trocar de roupa Coloquei, ó Esse shortinho bem fresquinho Esse topzinho Coloquei essa beiseira Porque o meu outro chapéu tava voando Quase caiu no lago dos patos, gente Não foi, amor? Eu que salvei Ah, eu já teve que descer e pegar Porque caiu quase Quase Não caiu Não chegou a cair no rio Mas eu já conseguiu descer e pegar o chapéu Então eu resolvi vir e colocar esse daqui Que ele é mais apropriado, né? Pra vento Ele prende aqui Então eu tô indo com meu óculos E vim trocar Então a gente veio trocar de roupa E agora a gente vai lá, então A gente vai andar de bike Só que abre as três O negócio de bike Pra alugar E agora são dez e pouco, né? Eu falei, não, mas a gente não vai ficar aqui não Vamos andar Tomar um sorvete, tudo E aí A gente Tá aí Ah, minha máscara Cadê minha máscara? Gente Com esse negócio de máscara Não pode esquecer nem um minuto A gente não entra nos lugares E pra nossa proteção também, né? Vamos Então Então A gente já vai Então a gente Vai andar Ai, gente Eu quero tanto andar de bike Porque Eu sempre andando de bike Eu nem sei qual foi a última vez que eu andei Vou pegar a casca aí de dois Pra você pedalar pra mim E eu só controlo Ah, tá Só porque você quer Gente, sério Eu tô ansiosa E aí A gente vai andar de bike Que lugar lindo Manda pro vaguinho Olha Ai, o passarinhozinho Vem cá Ele tá fugindo Olha que lugar lindo E tem uns patinhos, gente 15 reais Duas pessoas Os pedalinhos Olha que lindo Gente, olha os pedalinhos Que lindo Pra quem quer É 15 reais Duas pessoas E é muito gostoso É aquela parte Onde eu tinha mostrado pra vocês Mas olha como é lindo E a gente foi no hotel, né? Trocou de roupa Pra poder fazer uma caminhada Mas a gente quer Andar de bike Mas aqui é tão bom Pra correr, gente Eu vou pedir pro Jaime gravar Só pra vocês verem A dimensão disso daqui Gente, olha essa parte Que incrível Pra quem tem criança É uma parte gratuita Pra as crianças Brincarem Olha Que delícia Olha isso, gente Ali tem o Balanço Olha Essa parte Que delícia Gente Nossa Tô louca pra mim Me balançar lá Vamos Olha que lindo Vem aqui me gravar Pra eu me balançar Tá gravando já Gente, olha que lindo Olha isso Olha isso Olha isso, gente Olha Que delícia Gente, quem tem criança Meu Deus Se a gente tivesse vida Em vida Já não precisa abrir carum Já Ai, que delícia Ventinho Nossa Pode parar de gravar Pessoal, a gente conseguiu alugar as bikes A gente já andou bastante E a gente vai andar agora até o laguinho E lá a gente para pra descansar um pouquinho E depois a gente volta andando de novo Hoje a gente já tá ali arrasando Agora vou guardar o celular Que a gente vai dar mais um bocado Pessoal, então O nosso dia praticamente foi Esse aqui Curtindo a praia de Atalaia Como vocês viram A gente foi pela manhã A pé mesmo Vamos conhecer a praia Vocês viram que a gente teve a praia Praticamente só pra gente E aí a gente andou de bike A gente conheceu muito aqui Gente, a orla é muito incrível Tipo, tem muita coisa pra fazer E olha que a gente nem conheceu ela inteira Lá pra frente tem uma extensão bem maior, né amor? Ela é muito grande E um dia dá pra conhecer assim De Uber Tipo, você pega o Uber Até a certo destino E vai indo A gente andou bastante de bike Mas muito gostoso Agora já são 5h10 E eu já tô assim Acabada De tanto que a gente andou De tanto que a gente aproveitou Então justamente Era esses meus planejamentos pra hoje Era curtir o hotel Curtir as praias próximas E a gente só curtiu a praia de Atalaia A gente nem conseguiu ir pra outras De tanta coisa que tem aqui, sabe? Então assim Aqui nessa parte da praia de Atalaia Dá pra fazer muita coisa Dá pra você ficar o dia todo aqui Porque tem muita coisa pra se fazer E é bem gostosa Por eu, como eu falei Que a parte da orla É bem grande Então tem muita coisa Tem quadras Se quem vier com a família Nem mais pessoas Jogar bola Jogar vôlei Dá pra fazer bastante Coisa Então eu queria convidar vocês Pra vir participar dessa viagem Com a gente Fiquem aí grudadinhos Pessoal A gente veio aqui Na orla Aqui da Atalaia À noite Pra ver como que é E gente Como tá super movimentado Tá muito movimentado A gente acabou de Jantar no Sal e Brasa No restaurante A gente ama Essa rede A gente já tinha ido Em Natal E a gente amou E a gente veio aqui À noite Olhem Que lindo Gente, olha o ônibus Que gracinha Olha lá atrás É bem iluminado Gente, tá uma graça Aí a gente tava ali E tem um negócio Que aluga patins Aqueles elétricos Pra andar Na orla A gente ia ficar na fila Pra pegar E eu falei Ah não, vamos deixar pra amanhã Porque aí a gente faz isso No final da noite Pra gente não fazer tudo No mesmo dia Sabe, mas tem muita Coisa, gente Tá muito movimentado Olha, amor Ali será que é o quê? Ali, ó Tá vendo o que tá Ali eu não sei o que é Gente, tem muita Coisinha É muito movimentado É muito cheio Que delícia Ontem não tava tão movimentado Assim A gente achou que seria Seria até um pouco Mais calmo Sabe Mas tá muito gostoso Tem muita gente A gente pensou que hoje Ia ser um pouco parado Também, né amor? Por conta do Natal Depois que eu comei Ele jantou e tá acabado O rodízio Arrebentou na carne Ai, tô passando Mãe, a máscara Tira a máscara daí Que incentivo é esse no vídeo? Olha, gente Eu acho que ela está em uma área Bem arborizada Não, mas mesmo assim Tá vendo, né pessoal? Tem que incentivar Todo mundo usar a máscara certinho Mas gente Que delícia Sério, de verdade Tá muito gostoso Tá muita gente Assim Muita gente assim, sabe? Tá Tem pessoas no local, sabe? Não tava assim Porque ontem Eu acho que era por conta Que era de véspera, né? De Natal A gente não via ninguém Mas hoje Os comércios Já tá bem movimentado Todo mundo Eu tô vendo com máscara Se vocês olharem Pessoal Só quem tá comendo mesmo Não tá Mas tá Ai, gente Como a cidade tá linda Eles investiram bastante Assim, sabe? Num clima natalino Aqui da cidade E como a orla É bem extensa Como eu já falei Aqui pra vocês Então não fica lotado Cada lugar Fica um pouquinho De pessoa, sabe? E isso que eu amei Porque em nenhum dos lugares Que a gente passou Todo tava lotado Tipo, de ficar muita gente Não, e Que nem aqui A gente escolheu um lugar Pra ficar Tá só a gente Em volta, ó Tá vendo? Que tá mais vazio Lá na frente Isso, ó E tá muito lindo Gente Olha só a cidade Como tá Super enfeitada Aqui eu não sei Se vocês vão conseguir perceber Mas pra lá Tem movimento Pra cá Essa parte Indo lá na orla toda Até o final Tem muito movimento Então dessa calçada aqui É a rua De total movimento Pra lá Tem uns barzinhos também Mas aquela calçada de lá Ela se concentra mais Na parte de hotel, né amor? Na parte de hotéis E aqui Toda essa parte da orla É a... Onde tem restaurante Bares Muita coisa Pra entretenimento Gente, sério A noite aqui também é maravilhoso Vale super a pena Vir pra cá Tô apaixonada por Aracaju De verdade E você, Vitor? Aracaju Surpreendeu Não surpreendeu a gente? Gente, super surpreendeu a gente Juro A gente não esperava tudo isso De Aracaju A gente tava com muito medo Inclusive de vir pra cá De não ter nada De não ser legal E olha Pagamos a língua literalmente Eu amei Tô amando, né? É o nosso segundo dia Aqui em Aracaju E olha Tá valendo muito A pena De verdade Que lugar lindo O Jé tá com sono ainda Da comida Eu quero andar Agora são o quê? Deixa eu ver Gente, agora é 9h20 Eu quero ficar aqui na rua Pelo menos até umas meia-noite Pra descansar assim um pouco Sabe a comida Pra não dormir de barriga cheia Ai, gente Mas como eu tô apaixonada Por Aracaju E aí